Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como instalar novas fontes de texto aqui no AutoCAD. Bom, eu vou abrir aqui o site da Autodesk e olha, aqui vocês podem ver que já existe a informação que o AutoCAD é compatível com fontes do tipo TrueType e SHX. Essas fontes TrueType são aquelas com extensão .ttf. E eu vou deixar aí também na descrição do vídeo o link deste site aqui, olha, onde existem vários tipos de fontes que vocês podem baixar para instalar no AutoCAD. Não só no AutoCAD, mas também no Word, se vocês queiram. Eu vou, por exemplo, aqui, olha, clicar nesta Alternative Fonts e vou escolher uma fonte aqui para me baixar. Vocês podem ver que essa fonte aqui eu já baixei, é aquela que eu tenho lá no AutoCAD, esta aqui. e agora eu vou baixar uma nova fonte. Por exemplo, eu vou baixar este tipo aqui, olha, Yellow Jacket, tá? Eu vou primeiro abrir o AutoCAD e vou mostrar para vocês que eu não tenho esta fonte instalada lá. Deixa eu abrir aqui, vou deletar este texto que eu tinha escrito. Vou abrir aqui uma caixa de texto e vamos descer lá até o Y. Vocês podem ver que aquela fonte Yellow Jacket que tem lá, eu não tenho instalado aqui no meu AutoCAD, ok? Eu posso, então, fechar, aliás, eu devo fechar o meu AutoCAD antes de fazer a instalação da fonte. Não, não quero salvar. E eu quero mostrar para vocês também, olha, que nem aqui no Word eu tenho aquela fonte instalada. Podem ver aqui, olha, Yellow Jacket não existe aqui. Vou fechar aqui também o meu Word. E agora eu vou fazer o download desta fonte. Eu clico aqui sobre Yellow Jacket, desço a página até o final e vou clicar nesta opção aqui, olha, Download. Aqui ele vai pedir para clicar para dizer que eu não sou um robô. Aqui também eu marco essa caixa para dizer que não vou usar a fonte comercialmente e clico em Download. Faço o download aqui para dentro do meu computador, vou salvar o arquivo. Vou procurar uma pasta aqui, eu já havia deixado uma pasta com o nome Fontes de Texto aqui para salvar as minhas novas fontes. Posso clicar em Salvar. E pronto, olha, ele já fez o download, ok? Eu posso, então, abrir a pasta onde eu salvei a minha fonte, está aqui. E primeiramente eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre ela e vou colocar aqui, olha, Instalar para Todos os Usuários. Vou clicar sobre esta opção. Ele está instalando a fonte, já instalou. Vou fechar aqui também a página da internet. Vou mover essa minha pasta com a fonte de texto para cá e vou agora aqui, olha, sobre o meu ícone do AutoCAD, clicar com o botão direito do mouse e vou clicar aqui, olha, Abrir Local do Arquivo. Aqui dentro da pasta do AutoCAD, o meu 2021, eu vou subir aqui com a barra lateral e vou achar aqui, olha, a pasta Fontes. Aqui dentro estão todas as fontes que estão instaladas atualmente no meu AutoCAD. Para que eu conclua a instalação dessa minha nova fonte no AutoCAD, eu vou pegar ela aqui, vou clicar com o botão direito do mouse sobre ela, vou clicar em Copiar, venho aqui na minha pasta Fontes no AutoCAD, clico novamente com o botão direito do mouse e clico em Colar. Ele vai dizer que eu preciso de permissão de administrador para copiar para a pasta, clico em Continuar e pronto, a minha fonte já se encontra aqui dentro do meu AutoCAD. Posso fechar aqui, vou fechar aqui também a minha pasta de fontes de texto e agora vou novamente abrir o meu AutoCAD. Eu vou colocar aqui para abrir um arquivo. Pronto, já abriu. somente vou tirar dessas linhas de grade. Vou clicar aqui, olha, sobre texto e vou abrir uma caixa de texto aqui. E agora eu posso vir aqui, olha, nos meus tipos de fontes e vou descer até o Y para ver se a minha fonte realmente instalou aqui. Olha, podem ver, olha, já está instalado. Clico sobre ela e posso digitar qualquer coisa aqui, olha. Viram, pessoal? Bem simples, né, de adicionar novas fontes aqui no nosso AutoCAD. E se vocês quiserem verificar no Word, o Word também foi instalado, olha. Vou abrir aqui o Word. Vou abrir aqui um documento em branco. E olha, descendo lá no Y, ela já se encontra aqui também. Ok? Mas então, deixa eu voltar aqui no AutoCAD. Mas então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram aí, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e postem aí nos comentários se deu certo ou não, ok? Até a próxima então, pessoal.